O secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, afirmou que a região sul da capital terá policiamento reforçado pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOE. A decisão foi anunciada durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira. A estratégia faz parte do planejamento das forças de segurança, iniciada nessa madrugada, após a queima de cinco ônibus e um táxi em lotação. Jacini descartou o uso da Força Nacional. Ele frisou que os fatos ocorridos entre a noite de ontem e a manhã de hoje não estão relacionados. Três fatos independentes. Não tem ligação nesses três fatos. A rebelião que aconteceu no presídio ontem, lá de Charqueadas. O outro fato que motivou, achamos que motivou, essa questão do incêndio, da reação, isso foi um encontro imprevisto, imprevisto de uma equipe da Brigada Militar com uma viatura onde estavam criminosos. E agora aconteceu o terceiro fato, também isolado dos outros dois, que foi uma... está previsto uma reintegração de posse determinada pelo Judiciário. Essa reintegração de posse está para acontecer nos próximos dias. E aquelas pessoas, então, reagiram, interrompendo o fluxo do trânsito na cavalhada. Jacini afirmou que a Polícia Civil está fazendo diligências na região. O secretário disse que está em curso um conjunto de ações para garantir segurança aos trabalhadores e passageiros do transporte coletivo. A Brigada Militar está, então, agora, realizando o reforço do policiamento que vai acontecer à noite e também à madrugada e amanhã. A Polícia Civil, ela está investigando já os vários indicativos para determinar a autoria. Com essas providências de parte da segurança pública, nós estamos levando aos trabalhadores dos transportes coletivos, de táxis, de ônibus, de lotações, levando a eles uma tranquilidade para trabalhar. Levando também aos ônibus e lotações, às pessoas que demandam isso, uma tranquilidade para poder se deslocar na cidade. Legenda Adriana Zanotto